Esporte Máximo Olá internautas do Primeira Edição Online, está começando mais um Esporte Máximo e neste programa nós vamos falar e fazer uma análise rápida do desempenho das equipes de Alagoas nessa rodada da Copa do Brasil. O Corinthians Alagoano jogou contra o Vitória da Bahia e você a partir de agora vai acompanhar os gols desta goleada que acabou eliminando o representante de Alagoas na competição. Vitória e Corinthians Alagoano Júnior abriu o placar para o Vitória Renato de cabeça fez 2x0 Vitória E Wellington fez 3x0 Viáfara, goleiro de falta, Vitória 4x0 É verdade, não deu para o Corinthians. No próximo bloco nós vamos falar de coisa boa porque a eliminação não é uma coisa legal mas agora vamos falar no próximo bloco de coisa boa que foi a classificação do Asa não venceu, mas conseguiu um empate importante jogando em Manaus e já está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Não saia daí, voltamos já. Nos livros da escola temos que cuidar Encape, proteja, não deixe rasgar O livro que usamos, outros poderão usar Nos livros da escola temos que cuidar Não rapisque, não pode, que ele vai durar Os livros que usamos, outros poderão usar Ensine seu filho a cuidar do material escolar Assim outras crianças também poderão estudar Ministério da Educação Brasil, um país de todos Estamos de volta e depois desse rápido intervalo nós vamos falar da classificação do Asa para a segunda fase da Copa do Brasil O representante de Alagoas também conquistou um resultado importante que valeu como uma vitória porque o empate em 2x2 com o Nacional na noite desta quarta-feira acabou sendo o suficiente para classificar a equipe para a segunda fase da competição Agora o Asa terá pela frente o Vasco da Gama o poderoso Vasco do Rio de Janeiro em jogo que está marcado para a próxima semana Primeira partida acontece aqui em Alagoas com o local a ser definido provavelmente no estádio Gesso Amaral na cidade de Cururipe Pelo ranking, o Vasco terá o direito de jogar a sua segunda partida em casa e poderá eliminar o jogo da volta até porque na segunda fase da competição uma equipe que vence o primeiro jogo por dois gols de diferença na casa do adversário acaba eliminando o jogo da volta mas falando sobre a partida contra o Nacional o Asa saiu na frente com o gol de Rodriguinho no finalzinho do primeiro tempo o Júnior Viçosa fez 2x1 e no Nacional conseguiu o empate ainda no finalzinho da segunda etapa impressionou mas não conseguiu o resultado suficiente o 0x0 aqui em Alagoas acabou transformando num grande resultado o empate em 2x2 porque o Asa conseguiu essa classificação por ter conquistado por número de gols fora de casa esta classificação para a segunda fase da Copa do Brasil mande suas perguntas e sugestões para o e-mail que está aparecendo aí na tela e no próximo programa a gente se vê um grande abraço Esporte Máximo